Fala galera do YouTube, beleza? Aqui que fala é o Nerd de Tio. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, galera. E dessa vez eu estou aqui no Clash Royale, para trazer um vídeo para vocês. Que é um pouco diferente que eu estou agora. Eu peguei a arenda desde o meu último vídeo, estava na arenda 9 e agora está na arenda 10. Eu peguei, né? Então, minhas lendárias são a bandida nível 2. E tá ligado? E meus parques nível 1. Mas aí, tá ligado, velho? Aparece uma coisa aqui muito engraçada. Rapidinho, só pedir aqui uma carta. Tem uma carta aqui do lado. É aqui. Pega os robles. Pega os robles, vamos lá. Por isso, uma coisa é meio boa na minha loja. Que eu acho que eu vou comprar agora. Que é, tipo... Essa bruxa sombria aqui. Eu tenho 50 mil. Dá para comprar esse balu épico e essa bruxa sombria. Só que eu não quero comprar o balu épico porque ele é ruim. Então... Vamos lá, né? O barulhinho bom de ouvir. Olha isso, velho. Olha... Olha isso! Bruxa sombria nível 2. Agora é só juntar mais 40 mil para comprar outra lendária na loja. Não tem agora 80 mil. Não tá, mas... Mas então vamos colocar aquela que eu me mordei aqui, né? Vou colocar em vez do mago. E vamos fazer aqui uma batalha. Não é uma batalha normal porque eu não quero perder troféu. Então eu vou jogar aqui com um amigo que você é um amigo que eu não vi, né? Como sempre, né? A gente botou uma e cinquenta e duas vezes gravando esse vídeo. Mas tudo bem. Vamos fazer uma batalha aqui com ela. Para ver como ela é muito estrada. Muito estrada. Vamos lá. Vamos lá, Vital. Com as caras do meu amigo. Vim que eles me tinham o ciminho. Isso é interessante. Então vai eu. Vamos lá. Vou colocar uma bucha sombria aqui, ó. Só vou tirar o ciminho do jogo porque tá muito ruim. Pronto. Bem melhor. Vamos lá, né? Eu tenho que ficar lá na torre ainda. Galera, se eu ficar quieto no momento da partida é porque eu tô muito concentrado. Então é assim mesmo. Vamos lá. Vamos lançar aqui. Vai pra gente aqui, ó. Em vez de separar em dois. Eu acho que é. Se separou em dois. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Um spark ali de boas. Então vamos lá. Uma bandidinha aqui. E uma fúria. Vai. Fúria. Ativa a fúria. Bruxa sombria. Nossa. Eu tô com a minha bruxa sombria aqui ainda carregada. Então bora lá. Vamos ver se ela é boa mesmo. Vou se ela tá andando bom na torre e tal. Vamos ver. Vamos desfocar a bruxa sombria. Ah, tinha que desfocar a bruxa sombria. E mandar focar nos barras. Agora deixa. Eu vou levar uma torre de boas. Vamos tentar. Acho que levar três coroas. Mas vamos esperar o meu lixo carregar. Vou levar esse mago de gelo. Vamos lá. Vai. Vai. Pronto. Botou. Ele vai logo focar pra torre do rei. Então não tem diferença. Então bora. Então só bora, moleque. Só bora. Só bora pra te botar. Ganhamos. E ganhamos. E ganhamos. 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 Acho que ganhamos. Não ganhamos não. Meu Deus. Vamos com como apelativo. Minunos. Vamos lá, né? Isso. Falta pouco. Deu um pouco. Deu um pouco. Só dá uma sombreada na cabeça. Vai, 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 vai. Toma, toma, toma. Nossa, levou um dedo. Duas coroas. Nem percebi. Tá bom. Ah, ganhamos. Por causa de um bárbaro. Foi legal essa partida, né? A gente testei como é que é o bicho sombrio. Então é isso, galera. Se vocês tenham gostado do vídeo, não foi muito pra agradar esse vídeo. Porque eu só fui mostrando eu comprando bicho sombria e usando um pouquinho ela. mas se vocês quiserem que eu trago o vídeo que vocês tenham gostado é só falarem aí que eu trago. Então é isso, galera. Valeu e fui.